A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos aviões que vomitavam paraquedas Nas casas matas, casas vivas, casas boas E nos delírios, meus grilos, temer Casamento, rompimento, documento, sacramento E como passatempo quero mais te ver Com precisão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL